Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo sobre o Salão Universal. Desta vez faço as habilidades todas pré-feitas, portanto não escolham a última dos baús, que eu acho que está um bocadinho bugado e o sistema às vezes não parte as caixas porque nem precisa fazer dano e elas ilam o boss. Depois é menos por cento de vida, mais 15% de ataque do monstro, aqui a vida extra do monstro não, menos 30% de cura, menos 20% de dano quando ele tiver 50% de HP, estas duas funções e menos Omni, que para mim é Omni, para ti pode ser outra classificação da tua classe. Eu achei que este boss foi o mais difícil até agora, foi um bocado chato. Começamos por atacar o Ed, portanto esta bola explosiva, e depois é que custeiramos os cooldowns no boss. Desviamos desta habilidade e escondemos que é para o boss levar um tiro no cu. escondemos assim atrás dele, a setinha tem que apontar logo diretamente para o boss, que é para ele levar o dano e nós não levarmos o dano. Depois há esta pequena dancinha para desviar das bombas, que é bastante fácil, e aconselho a ter-te uma habilidade, ou pelo menos porções, tilar, porque até certo ponto vais ter que tilar sozinho, porque as orbes não aparecem tantas vezes. Aqui é só desviares-te das lâminas rotativas, e aproveita e desvia-te logo para o sítio que tiver a alavanca, que é para ativar para os inimigos caírem lá em baixo, e aproveitares também para esquivares daquela sombra azul escuro, que é para fugires dela, que é para partires então a ligação entre ti e ela. Depois é continuar a estourar os cooldowns no boss, e vem outra vez esta bola explosiva, que temos que destruir, ou com AOE, ou com single target. Eu aqui preferi fazer com AOE do que single target, e a mecânica volta exatamente a mesma. Portanto, agora voltamos ao início. Bola explosiva, sniper, chuva de bombas, depois os inimigos com a alavanca, ao mesmo tempo com as lâminas giratórias, e por fim a sombra assassina, que nós temos que fugir dela. Pronto, basicamente é aguentar sempre, concentrares o maior dano possível no boss, estourarás os cooldowns sempre, conseguires que ele esteja mais parado. Aí ele também lança estas bombas para o teu sítio, são bombas desoladas, portanto é só uma pequena dancinha esta, que tu te fez enquanto tens que fazer, mas que é fácil desviar. Mais um AOE e matei o boss. E espero que este vídeo te ajude. Então, até um próximo. Tchau, tchau.